Bom, a gente começa essa edição de hoje falando que governadores que integram o consórcio do Nordeste participaram de uma reunião aqui em Brasília. Alguns projetos de infraestrutura para a região foram discutidos e devem integrar um novo PAC. Veja só mais informações com Felipe Gomes. O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu pela manhã com os ministros e os nove governadores que fazem parte do consórcio do Nordeste para debaterem sobre as medidas de desenvolvimento voltada para essa região. Estavam presentes também o presidente do Banco Nordeste, Paulo Câmara, e a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo. Dentro dos planos do governo está a retomada das obras de infraestrutura, como da ferrovia de integração Oeste-Leste, lá na Bahia, e a retomada das obras de bombeamento das águas do Rio São Francisco, que estão paralisadas desde janeiro e que atendem três estados do Nordeste, sendo eles Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Segundo o ministro Rui Costa, o governo irá investir cerca de R$ 60 bilhões por ano para essas obras e também buscar recursos através das parcerias públicas privadas. Essas são algumas das medidas que fazem parte do novo PAC, que será lançado no próximo dia 11. Outra medida debatida na reunião foi a geração de energia eólica na costa do Nordeste e o uso do hidrogênio verde, porém essas duas últimas medidas precisam de regulamentação que ainda está sendo debatida no Congresso.